O que acontece lá dentro bioquimicamente para deflagrar esse trabalho de parto para que ele aconteça, não existe ainda um estudo exato que vai dizer é isso, ponto, acabou. Porém, existem algumas teorias, e aquela que eu mais acredito, que é a que eu vou falar para vocês agora, que é a teoria da maturidade pulmonar. Que as células pulmonares, que quando elas surgem, elas são como umas bolinhas. Elas têm uma tensão superficial, elas têm uma membrana que funciona quase que como uma membrana de uma bolha de sabão mesmo, de tão fininhas que elas são. E aí o que acontece é que as células pulmonares todas do bebê, que tem bilhões de células pulmonares, em algum momento quando essas células estão maduras, assim como uma laranja, quando ela madurece, elas estão prontas e elas eclodem, perdendo a sua membrana superficial ou perdendo a tensão superficial desta membrana. E o que acontece? Na hora que elas perdem a tensão superficial da membrana, um liquidinho que está ali dentro vaza, que se chama surfactante, e isso tudo vai juntar vários liquidinhos de várias células na via aérea do bebê, e isso vai cair no líquido amniótico, vai modificar a consistência do líquido amniótico. Ao mesmo tempo que os pneumócitos, que são as células pulmonares, elas vão estar abertinhas para a entrada de oxigênio para quando o bebê nascer. E aí o que acontece? Esse surfactante, quando ele entra em contato com o líquido amniótico, o líquido amniótico tem uma ligação direta com a placenta. A placenta sente qual é a bioquímica do líquido amniótico. E aí a partir do momento que a placenta tem a informação de que o líquido amniótico modificou a sua consistência, ou seja, algumas moléculazinhas passam ali pela placenta, elas vão atingir o sangue materno. Eu estou falando isso porque eu sei que muita gente é santomé, precisa ver para crer, precisa entender o que acontece bioquimicamente, não só acreditar. Então é por isso que eu estou falando tudo isso, tá? Então essas moléculazinhas vão lá entrar na corrente sanguínea da mãe, e aí vai uma mensagem para o cérebro da mãe falando, opa, se eu tenho essas moléculas aqui, é porque eu tenho um bebê maduro dentro de mim. Portanto, agora chegou uma nova fase hormonal para mim, que estava apenas com progesterona. Progesterona é o hormônio da progestação, certo? Fácil de lembrar. Então progesterona é o hormônio da gestação. Então é um hormônio que ele estava em linha reta lá desde o começo da gravidez. Na verdade, desde o começo não. Ela surge com a gravidez, com o corpo lúteo, depois com a placenta, e depois ela pega uma linha reta até o final. Nesta hora, a progesterona que está lá em cima, bombando, se a gente colher o sangue da mãe, a gente vai ver lá a progesterona lá em cima. Não precisa colher esse sangue, tá gente? Isso aí é feito em experimentos, só. Daí viu lá que a progesterona está lá em cima. O que acontece é que esse aviso para o corpo da mãe fala, gente, tem que parar de produzir progesterona aqui. Então vamos diminuir a produção de progesterona, porque eu não preciso mais da gestação. Já acabou, tem que acabar a gravidez. Progesterona é progestação. Então vamos diminuir a progesterona. Conforme vai diminuindo a progesterona, o cérebro vai percebendo essa informação e fala, se eu tenho menos progesterona, eu estou programado agora, através da hipófise, que é uma glândula que tem no cérebro, a começar a produzir um próximo hormônio que se chama prostaglandina, que é um hormônio do motor de arranque do parto. É um hormônio que vai começar a dar as contrações, inicialmente irregulares, que vão estar ali uma forte, uma fraca, uma média, sem o intervalo muito perto uma da outra. Isso se chama pródromos de trabalho de parto, que isso pode durar minutos, horas ou até dias. E aí a hora que a progesterona cai bastante, a prostaglandina vai lá em cima, e está num gráfico bonitão lá de funcionamento, é a hora que as contrações engrenam. E que daí começa a ter um trabalho de parto com contrações engrenadas, em geral, de 7 em 7 minutos, em geral, com a mesma intensidade. E isso se chama fase latente do trabalho de parto, que os pródromos foram responsáveis por amolecer o colo do útero e afinar. A fase latente termina de afinar e dilatar até mais ou menos 6 centímetros de dilatação. E aí o que acontece quando chega num certo nível de prostaglandina, que é este hormônio que eu estou falando, associado ao fato de o bebê lá embaixo, como está dilatando a cabeça do bebê, vai empurrando. Ou no caso dos bebês pélvicos, a bundinha vai empurrando. Então, algo vai empurrando o colo. A hora que o colo começa a dilatar, a partir de 6 centímetros, vai uma mensagem para o cérebro da mãe falando assim, opa, esse colo aí está dilatando bastante, então está na hora de eu colocar mais lenha na fogueira. E esta lenha na fogueira é o próximo e último hormônio do parto, que é a ocitocina. Que daí dispara a ocitocina para terminar o parto, que daí vai fazer com que vá de 6 centímetros até 10 centímetros, horizontal, e depois a descida do bebê na vertical para o bebê nascer. Eu falo que a ocitocina é igual ao espinafre do Popeye, ele fica mais forte, então a contração fica mais forte. Ou então, para quem gosta de jogar videogame, não é muito o meu caso, que eu jogava bem pouco, mas eu lembro que tinha os joguinhos de carrinho, que se você dava um nitro, o carrinho ia mais rápido, essa aí é a ocitocina do parto, só para vocês entenderem. Então, o que acontece é que, se a gente colocar gráficos aqui, nós vamos ver um gráfico de progesterona, que vai caindo, vai subindo, um gráfico de prostaglandina, que depois ela vem somada a um gráfico de ocitocina, aí a prostaglandina já pode cair, e a ocitocina que vai dar conta até o final do parto, inclusive para o parto da placenta, depois para expulsar a placenta, e aí depois quando cair a ocitocina, depois que o bebê nascer, vai um aviso para o cérebro da mãe começar a produzir prolactina, que é o hormônio que vai subir para depois amamentar o bebê. Então, tudo isso é fisiologia materna do parto, que faz com que o parto aconteça. No dia que eu descobri Que aqui você morava Algo mudou em mim